As aulas de português podem ser muito divertidas. Aqui temos a nossa aluna Clé. Olá, boa tarde. Olá, meu nome é Clé. Gostas das aulas? Sim. Gosto muito de aulas em Lisboa, como Índia, Boa Vista. Uma Boa Vista aqui. Aulas agradáveis no Miradouro de Alcântara. Portanto, aprender português também pode ser relaxante, não é? E agradável. Aulas agradáveis no Miradouro de Alcântara. Aulas agradáveis em Lisboa. Aulas agradáveis no Miradouro de Alcântara. Obrigado.